Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou Ana Stilwell e estou aqui com a minha mãe Isabel Stilwell a fazer birras, mas hoje não pentei o cabelo. Não pentei o cabelo. Por isso é que não gravamos com vídeo. É isso. Não, eu estou-me a rir porque, ao menos, as nossas conversas são mais livres do que as que eu tinha com a minha mãe, porque sempre que eu entrava em casa, a minha mãe dizia-me que eu não tinha penteado o cabelo atrás e eu dizia, pois, atrás não vejo. E agora avançamos para a birra. Agora que eu já fiz de minha mãe, podemos avançar. Exatamente. Já fiz o seu papel de mãe. Então, vamos falar sobre uma coisa que vem aí muito em breve, que está mesmo a chegar, embora eu já esteja a ver isto com um olhar diferente, porque eu já votei, que são as eleições. Então, eu já votei. Pronto, o meu dever está cumprido. Mas, já vamos a conversar sobre a abstenção absolutamente gigante que se tem revelado ao longo destes vários anos para trás e que nós gostávamos de mudar agora já. Pois, é porque a maior abstenção parece ser entre os 18 e os 30 anos. E isso irrita-me tanto, Ana. Irrita-me tanto. Porque irrita-me que nós tenhamos, e claro, a culpa é dos pais. Claro. Nossa. Que nós tínhamos criado gerações que acham que se podem queixar constantemente, mas que não perceberam o esforço enorme que foi feito para que pudessem votar e exprimir a sua opinião. Quando nós pensamos que estamos, o Navalny morreu há dias para conseguir uma, que a democracia chegasse ao seu país e deu a vida por isso, pensar que os jovens que vivem aqui, apesar de tudo, confortavelmente não se dão ao trabalho de ir votar, alegando que os políticos são todos corruptos, que não muda nada, que o voto deles não conta, que são sempre os mesmos, que a culpa é do sistema. E ficam sentados e não mudam o sistema, não mudam a política e não exercem este direito, nem que seja para votar em branco, este direito enerva-me. E eu acho que nós pais temos que ter falhado e a escola tem que ter falhado para que há abstenção entre estes mais novos, que não são assim tão novos, estamos a falar de 30 anos. Sim, não são assim tão novos. Eu tinha três filhos com 30 anos e já estou ficando mesmo como um velho a falar, não é? Mas a sério que me revolta e acho que ainda temos uns dias e se os pais fizerem em casa uma birra suficientemente grande, eu acredito que pode mudar alguma coisa até domingo. Pois é isso, vinhamos com esta esperança de mudar, mas na verdade é perceber, o que é curioso é que aparentemente eles dizem nos inquéritos que não vão votar, ou assumem que não vão votar à partida. Portanto, nem sequer estava a fazer outra coisa qualquer e distraí-me. Eles assumem que não votam. Eles assumem que não votam, mas eles não percebem, ou ninguém explicou, ou não conseguiram. Tomam com garantido o tal sistema que eles desprezam, é um sistema que levou anos a construir e que tem 50 anos. As eleições livres e democráticas em Portugal têm 50 anos. Eu tenho 63, Ana. Portanto, é uma coisa muito recente e que levou o esforço, e eu não estou a falar do meu, com certeza, já fui usufrutuária disso, mas de gente que teve que lutar a clandestinidade, que teve que fazer lutas parecidas com as do Navalny, que teve que ser torturado, que morreu em prisões, para que este direito fosse possível. E, portanto, acho que há qualquer coisa que está a falhar, quando nós não conseguimos explicar a estes jovens o poder que um voto dá, mesmo que pareça ser só um, não faz a diferença, mas faz. Mas acha que isso vem também porque os mais velhos, apesar de votarem, os estudos mostram que estão mais descrentes possíveis sobre o sistema político. E, portanto, também estão-se a queixar. Acabam por se levantar, mas se calhar em casa o que os jovens veem é os pais... Por isso é que eu comecei por ser que a culpa era dos pais, pronto. Porque nós somos uns treinadores de bancada. Estamos todos sentados no sofá a apontar o dedo para os corruptos, para os ladrões, para os que não fazem nada, para os que têm um carro muito bom, que têm um turista. Sempre nesta atitude descrente e invejosa, sem nos entregarmos também nós, pelo exemplo, à causa política e à causa cívica. E, obviamente, que isto tem que os contagiar, não é? Sim. E, acima de tudo, eu acho que, agora, nesta perspectiva de estudante de educação, que, apesar de tudo, e não querendo pôr toda a responsabilidade na escola, porque os pais, obviamente, são as primeiras pessoas que têm que explicar como é que as coisas funcionam. É porque o que eu sinto, mesmo como jovem a crescer, é que a maior parte das pessoas não sabem sequer como é que o sistema funciona. E, portanto, mesmo... E, já para não falar que a abstenção, mesmo nos mais velhos, é brutal. Portanto, o exemplo também conta. Mas nós não sabemos, nós não fomos educados, nem pelos nossos pais, nem pela escola, sobre como é que o sistema funciona, porque, senão, não se percebe como é que se pode fazer a diferença, se não se entende o mecanismo. E, para além disso, não temos, também, um sistema educativo que nos ajude a pensar criticamente, ou seja, que nos ajude a ter uma opinião sobre as coisas. E, por isso, é sempre mais fácil não ter opinião nenhuma e queixar. Mas a escola, e apesar de, muitas vezes, e como mais velha que sou, me irritar as formas de luta destes ativistas do clima, ou dos que fazem o dia da greve por qualquer coisa, etc., apesar de tudo, tirando os comportamentos absolutamente idiotas e criminosos, como andar a tirar tinta para cima de pessoas, que é um crime e ponto final, todas essas associações, esse sentido de fazer parte da associação da escola, da associação de estudantes, de promover uma lista, tudo isso, essa aprendizagem de para que serve a democracia, tem que passar, não tem que ser só numa aula de cidadania, tem que ser praticada na escola. Claro, porque, principalmente, se pensarmos que as nossas crianças passam horas e horas e horas na escola, se o objetivo é ter, ensinar, se o objetivo da escola é ensinar a viver em comunidade e ensinar em ponto pequeno como é que a sociedade se organiza, que é a bandeira sempre da escolarização, é a socialização, etc., Então, isto é a parte basilar, é preciso aprenderem dentro da sua escala como é que as pessoas se organizam, como é que a sociedade se organiza. Não, e verem que os seus atos têm consequências, pronto, portanto, não vale a pena dizer que é a eleição do diretor de turma, depois o diretor de turma não faz nada e se não há nenhuma atividade em relação a isso, apesar de tudo, todas as experiências e algumas escolas fazem, e eu tenho participado em algumas, de levar os miúdos ao Parlamento, de os fazer questões aos deputados, tudo isso pelo menos ensina-os para que é que serve. Agora, essa descrença de fundo, como tu estás a dizer, é uma descrença que vem, que é endémica quase, e é contra ela que nós temos que lutar, pelo menos nos mínimos dos mínimos, que é levantar-nos e irmos votar. Sim, e exercer o nosso direito de voto. Pronto, ainda bem que eu fui votar antes, esqueci. Senão, além do raspanete do cabelo, ainda levavas o raspanete por não teres ido votar. Exatamente. Então, pronto, jovens vão votar, pais, falem... Façam uma campanha, uma manifestação. Uma manifestação, exatamente, falem sobre... Uma sessão de esclarecimento. Até porque, normalmente, os miúdos são muito curiosos, não é? E querem mesmo saber como é que as coisas votam. Levem-nos mesmo os que são mais novos, levem-nos a votar, levem até ao sítio de voto, vão falando com eles e explicar, porque não é uma coisa que se faz na véspera de votar, não é? Não, é uma ênsia, dia de 18 anos, é tirar a carta e poder ir votar. Exatamente. Então, adeus. Bom voto. Bom voto. O público fica no ouvido.